Tu sabe que acima de qualquer relacionamento de punhada e qualquer coisa Tu vai ter sempre uma irmã aqui Que eu te amo demais Que eu vou sempre te proteger e sempre fazer tudo por ti E que tu pode contar comigo pra tudo Queria te pedir pra gente não perder contato Fala galera linda do meu coração Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolino Deixa eu te instar aqui Então já pode seguir lá, já pode deixar o like Comentário, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês E hoje meus amores Eu estou aqui Vocês já conhecem né Esse sorrisão no rosto Quer dizer que vem nada mais, nada menos Do que uma trollagem Trollagem, trollagem Trollagem Isso mesmo Eu estou aqui Hoje é feriado em São Paulo Então tipo assim Eu estava bem bela Deitadinha Vendo apartamentos Que você sabe que eu tô nessa busca pelos apartamentos Uau Uau Gente, eu começo o vídeo É tiro e queda Começa os cachorros com ar Será que é a minha voz que irrita eles? Desculpa Acho que é Mas enfim Tô aqui Porque eu não estava gravando Eu não ia gravar hoje E eu decidi que eu vou simplesmente trollar Maria Anisson Quitada da Maria Porque o que ela é trollada nesse canal Não tá escrito E vou convidar uma pessoinha pra me ajudar Porque tem tudo a ver com ele E eu vou simplesmente trollar a Maria Anisson De que eu e João terminamos E eu estou indo embora da mansão Debbie Eu vou arrumar todas as minhas coisas Todas as minhas malas E aí eu vou chamar a Maria Anisson Tadinha Pra saber a reação dela Meu amor Minha coisinha mais lindinha Da minha Lidinha Vamos trollar Maria Anisson? Vamos Seguinte A tua atuação vai ser muito rápida Simplesmente você vai atuar uma briga comigo Certo E aí você pode sair do quarto Porque a Maria O quarto da Maria é do outro lado Então ela tá lá deitadinha fazendo as coisas dela E aí eu pensei em você bater a porta e falar Então tá bom É tipo vai embora Sei lá Alguma coisa desse tipo Sabe E aí eu vou arrumar minhas malas Vou mandar uma mensagem pra ela Pedindo pra ela vir até o quarto Pra eu me despedir dela E aí que vai acontecer essa trollagem Que aí tipo Não sei qual vai ser a reação dela Que a boca ela olha pra mim e fala Vai embora mesmo Que eu não aguento mais Que eu não aguento mais Fechou? Fechado Então vamos fazer a nossa atuação E antes de tudo meus amores Não esqueçam de deixar o like Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui no canal Se inscreve nesse canal Maravilhoso Então galera é o seguinte ó Já deixei a minha mala meio que semi pronta aqui Então eu vou tá tipo arrumando minha mala Realmente indo embora E agora Vai a nossa briga A gente começa a brigar A discutir Então por que que a gente vai brigar? Ela não vai saber Ela só fala qualquer barulho alto Bater a porta Não vai dar pra ela escutar de qualquer jeito Ok também E aí bate Aquela assim E aí eu acho que eu vou deixar a câmera aqui em cima E aí meio que tá organizando as coisas aqui Que eu acho que vai ser o melhor lugar pra pegar ela E você vai embora Tá bom Você vai embora Senão ela vai meio que talvez até tentar falar com você Sim, sim Eu saio fora Eu vou posicionar a câmera Tô nervosa Tô nervosa O coração bate Bacana Pra mim chega João Sério Eu não aguento mais Eu não aguento mais Tá bom então Carol Vai embora mano Não sei o que Não sei o que E tá tudo certo Não sei o que Como é que alguém vai tá brigando Vai embora não sei o que Nem pra fakear uma briga A gente não serve Vai embora então meu Se liga Você tá certo disso? Tô Eu vou embora pra sempre Então vai É sério isso João? Você tá falando sério? Sim A gente vai terminar? Vai É isso? É Pra mim chega Pra mim chega 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 Acabou Eu vou arrumar minhas coisas Eu vou embora Agora eu vou mandar uma mensagem Pra Maria Dizendo que eu preciso Falar com ela Vou arrumar minha mala Eu vou até fechar aqui Porque a Maria fala muito baixo Eu vou mandar uma mensagem Maria você pode vir aqui Por favor Dois mil anos depois Oi Maria Ai que preciso falar contigo Sinta aqui por favor Eu e o João terminamos Sério? Sério Eu tô arrumando minhas coisas Eu vou embora E aí eu queria Te falar várias coisas A gente precisa ir embora E Primeira coisa que Tu sabe que Acima de qualquer Relacionamento de cunhada E qualquer coisa Tu vai ter sempre uma irmã aqui Que eu te amo demais E que eu vou sempre te proteger E sempre fazer tudo por ti Que... Que eu não sei Mas vocês brigaram ou... Ai Maria eu tô cansada Faz muito tempo já Faz muito tempo que eu tô Tô cansada E o João Tipo a gente brigou O João não fala nada Sabe? Tipo Você sabe o jeito dele A gente brigou e... E pra ele tanto faz Tipo Eu cheguei à conclusão De que pra ele tanto faz Se eu estiver aqui ou não E aí estar aqui Simplesmente por estar Não vale a pena pra mim Sabe? Mas o que eu queria te falar É que Independente de qualquer coisa Independente de qualquer Relacionamento com o João Tu sabe que tu tem Uma irmã aqui E que tu pode contar comigo Pra tudo Queria te pedir pra gente Não perder contato Tipo Se tu quiser fazer alguma coisa Você pode me chamar Eu vou te chamar Porque eu só não quero perder Tipo A nossa relação Sabe? Mas tipo Vocês vão continuar amigos Ou não? Não sei Tipo Por mim sim Eu não quero terminar A nossa relação Sabe? Só que tipo Como namorado Realmente o João Não me trata Como a namorada dele Sabe? E aí nesse sentido Eu acho que não faz Não tem por que Estar com uma pessoa Assim Não é pra ser Num relacionamento Assim Mas enfim Eu vou arrumar minhas coisas Ele foi lá pra trás E aí Eu só vou dar tchau Pra Neuza também E eu queria só Te despedir de ti Te amo, tá? Seu bem Sempre que tu precisar De alguma coisa Tu sabe que tu pode Contar muito comigo Tá bom Pequeninho Ela sabe o que falar Porque tipo Qualquer coisa que eu falo Não vai mudar nada Então Não Eu só não queria Isso que é ruim Sabe? Tipo Que eu criei uma relação Contigo tipo Uma irmã Entendeu? Então eu não vou perder Um namorado Eu vou perder Uma família Praticamente Mas eu também Não posso ficar com ele Só por causa disso Sim Então tipo Por isso que eu queria Falar contigo Pra gente Não perder essa nossa relação Tá Eu vou arrumar minha mala Que daqui a pouco Após ele surgir aí Grosso do jeito Que ele tá sendo E me mandar embora De uma vez por todas Você precisa de alguma coisa? Não Acho que eu vou ver buscar O resto das coisas Essa semana Qualquer coisa serve Por favor Aham Ele tá no espetário? Acho que foi Ele saiu daqui Sempre o indico Como sempre Sim Onde que tá minhas coisas? Eu tô toda perdida O que é? Ah, deixa ela cá, Carol O que foi? O que foi? Porque eu tô muito triste Eu decidi gravar É nem canela É uma trollagem Você ficou triste? Não, eu tô feliz Tô feliz Seria muito menos trollada Assim, se for De verdade Aham 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 Meu Deus Olha isso Eu não vou te abandonar Não tão fácil Enfim Ai, que ódio Era uma trollagenzinha Uma trollagem Mas eu achei muito pesada Eu não tava conseguindo Continuar ela, sabe? Você não sabia o que era lá? Eu tava achando muito pesada E eu fiquei, tipo Eu também tava com medo De ser trollagem E falar alguma merda Eu sempre falo isso Porque, tipo As pessoas falam Ai, vai ver que ela não ia perceber Que é trollagem Mas vai que ela falasse Ai, é trollagem Ela falasse não É verdade mesmo E a minha mala tá pronta mesmo Que eu vou embora de verdade Eu quero mais saber disso aqui Mentira Mas enfim, meus amores Mais uma trollagem Com a Maria Realizada com sucesso Tia Bom que eu fiz uma declaração Verdadeira pra você Toda vez que você me chamar No curto Eu vou falar É trollagem Já começa a procurar a câmera E ficou até o final Comenta a hashtag Termino Que eu vou deixar um coraçãozinho Pra todo mundo Fechou? Beijo muito vocês E tchau 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 Tchau